Olá, ser de luz, namastê, seja muito bem-vindo de volta, mais um vídeo, mais um episódio do podcast Café com os Anjos, para quem estiver me ouvindo, que bom te ter aqui comigo, eu sou a Mari, se você não me conhece, eu estou aqui para te ajudar a encontrar a tua paz interior, a encontrar o verdadeiro significado da felicidade na tua vida, através da conexão com os anjos, com o universo, com o amor divino, com todos os seres de luz que estão aqui para nos ajudar, então se isso é algo que te interessa, que faz sentido para você, se inscreve aqui no meu canal no YouTube ou me segue no podcast, eu estou em todas as plataformas de podcast, é só procurar lá o Café com os Anjos, Anjos, tá bom? E assim a gente cresce sempre juntos. Na verdade eu estou passando aqui para gravar esse episódio, ele não estava planejado, eu estava me preparando na verdade para fazer um outro trabalho, quando essa inspiração dos Anjos veio para eu conversar sobre isso com vocês, é uma questão muito delicada, eu nem sei se vou colocar esse episódio no ar ou não, mas eu preciso gravá-lo, é uma questão muito complicada de ser falada, as pessoas até evitam falar sobre isso, mas olha, isso está muito forte nesse momento dentro de mim e eu preciso falar sobre esse assunto, porque os Anjos começaram a conversar comigo sobre isso e eu falei para eles, espera, deixa eu gravar o podcast porque eu preciso compartilhar o que vocês estão me dizendo. O que nós vamos falar hoje é sobre as diferenças, as escolhas sexuais das pessoas, a diferença de gênero e o quanto o mundo cultiva tanto ódio, ódio que é provavelmente das energias, é das energias mais pesadas, mais negras, mais escuras, mais realmente do mal que existe nesse planeta. As pessoas dizem que seguem a Deus, mas cultivam tanto ódio no coração, tem uma contradição tão grande perante o amor e o ódio, onde as pessoas dizem que são amor, mas não conseguem ver que elas estão cultivando e propagando esse ódio pelo próximo. Simplesmente porque elas não aceitam a si mesmas. Quando a gente julga o próximo pelas suas escolhas, isso é um reflexo de toda a escuridão que tem dentro de nós. E uma das coisas que é tão importante a gente entender é a aceitação. Que diferença faz na minha vida, na tua vida, a escolha do próximo? Se ele gosta de homem e de mulher, se ele gosta do que for, se ele gosta dos dois, se ele é um homem que quer se vestir como uma mulher, se ele é uma mulher que quer se vestir como um homem, de que forma isso muda a minha vida? A tua? Por que que a gente não pode aceitar aquilo que faz o próximo feliz, seja qual for a escolha dele? É tanto ataque, eu vejo tanto ataque, eu vejo tanta injustiça com essas pessoas que decidem não seguir um padrão que nós mesmos criamos. Tanto ódio. E as pessoas dizem que querem um mundo de harmonia, de paz, de amor, e não conseguem aceitar as escolhas de cada pessoa. E se, desde o início dos tempos, quem usasse maquiagem eram os homens, quem usasse cabelo comprido, arrumado eram os homens, quem usava cabelo curto era mulher, e se quem usasse saia, desde o início dos tempos, fossem sempre os homens. Como seria? Como seria? Isso são simplesmente padrões que foram criados pela sociedade. Como é importante a gente olhar para as coisas, para as pessoas, com carinho, pelo menos, pelo menos, com respeito? Uma das coisas que os anjos estavam me falando, eles falaram, você já percebeu o quanto tem crescido o número de pessoas que são diferentes, entre aspas, desse padrão, né? Os gays, os homossexuais, toda comunidade LGBT, já nem sei quais são as siglas todas que hoje existem, porque para mim não faz diferença nenhuma. Eu não consigo colocar também essas pessoas, sabe? Numa caixinha, assim como eu não me coloco numa caixinha. Mas os anjos falaram isso, você já reparou como o número de pessoas tem aumentado? Pessoas que decidem abraçar a sua verdade, porque buscam pela própria felicidade, por aquilo que faz delas felizes. E eu falei, olha, é verdade. E eles falaram isso, é porque é importante compreender o que que isso está querendo nos mostrar. que somos um. A importância da aceitação. A importância do aceitar as diferenças. Porque quem não consegue aceitar as escolhas de gênero, as escolhas sexuais, que na verdade nem são escolhas, né? A pessoa é o que ela é. Você gosta de homem porque você gosta de homem, você não escolheu. Você gosta de mulher porque você gosta de mulher, você não escolheu. Mas isso é pra nos mostrar a união. pra nos ensinar a respeitar, a aceitar, a olhar com olhos de amor, de compaixão, a ver no próximo a si mesmo, amar ao próximo como a si mesmo, indiferente de quem ele seja, do que ele faça. como é difícil o ser humano aprender o amor, aprender a empatia, e como é fácil o ego tomar conta do ser, propagar a raiva e o ódio. E isso, na verdade, se você parar pra analisar, isso engloba muitas outras áreas da vida. As religiões, inclusive o racismo, não é? A diferença na cor, na pele, a diferença nos países, as pessoas não aceitarem pessoas de outros países, criticam e criticam tudo que o Hitler fez, que foi um horror, mas não aceitam pessoas de outros países, de outras nacionalidades, vivendo no seu próprio país. Qual é a diferença entre você? Só porque o Hitler mandou matar? E o ódio que você cultiva? E as tuas palavras? No outro dia, os anjos também me falaram isso. Muitas vezes, as pessoas são julgadas porque mataram, não é? Isso é horrível, óbvio. Mas as pessoas não têm noção quantas vezes se mata alguém através da palavra. Se destrói um ser através da palavra. e como eu falei, eu vejo tanto isso. As pessoas preferem tanto cultivar esse ódio em vez de cultivar o amor. Por quê? porque elas precisam se sentir melhores? Porque elas precisam se sentir superiores? Porque o ego delas tem a necessidade de dizer que ela é que está certa? Está na hora da gente escolher o amor em vez da raiva em vez das diferenças. Não existem diferenças. As diferenças existem nos olhos daqueles que as querem ver. Não existe diferença de pele, de raça, de línguas, de homem, de mulher. Não existe. enquanto a gente continuar num estado interno de tanta crítica e de tanto ódio, não espere que a tua vida também receberá bênçãos e luz e amor porque você não tem capacidade de oferecer isso. você eu digo as pessoas não é? Não levem isso para o lado pessoal, tá? Mas é muito importante aprender com isso. Como os anjos falaram, por que você acha que esse número tem aumentado? Não é à toa. E somente eles me falaram isso inclusive somente as almas mais fortes, mais conscientes, têm a capacidade, tiveram a capacidade de escolher vir para a terra, experienciar uma vida dessa forma em que ela é do início ao fim da vida dela atacada pelo ódio do próximo. Você teria coragem? Você teria coragem de entrar numa vida, de entrar num lugar onde você sabe que todas as pessoas que estão naquele lugar te odeiam? Isso me dói na alma. E se eu pudesse, eu abraçava todas essas pessoas com todo o meu amor. Porque é preciso muita coragem, muita força e muita consciência pra um ser decidir passar por esse tipo de vida na terra. Mas tem um propósito e olha o quanto é bonito isso. O propósito é ensinar o amor, é ensinar a aceitação, é ensinar a compaixão, é ensinar a empatia. Para pra pensar nisso. Seja amor, olhe para o próximo como você olha pra ti, pra si mesmo. Somos um ser de luz, somos um, todos, todos, somos amor, todos. Todos merecemos o respeito, o amor, a compaixão, todos, da mesma forma que você quer que as pessoas olhem pra você, reconheçam o teu valor, Faça isso, você também. Tá bom? É isso, é isso que eu tenho pra compartilhar com você hoje. Guarda isso no teu coração, guarda isso no teu coração e procura curá-lo. Se de alguma forma você não consegue aceitar, mas você tá aqui, busca por esse caminho, aceita como você se sente sobre isso, tenta entender porquê, porquê você sente isso, e trabalha nessa cura, porque ela é libertadora. Quando a gente escolhe amar o próximo, nós experienciamos o amor, o amor verdadeiro, incondicional. Seja esse amor incondicional, tá? Se cuida. Obrigada por você estar aqui. Somos um. Um beijo, com muito amor, muito carinho, muita luz. Gratidão, 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 shanty, shanty, shanty. E namastê. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, E aí